Galo, Galo Sendo o Santos ou qualquer outro fico, aqui dentro do caso a gente tem que prevalecer de recheio, então vai continuar a mesma história, temos que ganhar desse caso, pela situação que a gente está no momento. Ô Bernardo, me conta, eu sei que o jogo de um jogo já tinha passado, me conta aquela história do Tênate, rapaz, entendeu? Vamos pra longe, hein? É, eu e o Kuky chegou a conversar depois e a chance vai lá não tocar nesse caso muito mais, deixar um pouco do lado mesmo, né? Quando ele ficou, ele se esqueci, ele explicou também a situação e a gente deixou melhor ter um ponto final, né? No momento dele. Bernardo, dez jogos pra terminar o campeonato, a maioria desses jogos grandes clássicos e o torcedor faz a seguinte análise, contra os times da parte básica, na América, Ceará, o Atlético não conseguiu vencer. Você acredita nessas cinco ou seis vitórias diante dessas grandes equipes, mesmo o time não tendo vencido, quem está lá embora? Não, é porque os times que estão embaixo são jogos fáceis, né? É, o Tênate tem outra visão, assim, como eles estão abaixo da tabela, tem que conquistar os três pontos, mas, é, cada jogou uma história. Acabou que os dois jogos aí, com o ponto direto debaixo da tabela, a gente não conseguiu vencer dentro de casa. Então, já que não conseguiu vencer dentro de casa esses aqui, a gente tem que buscar pontos contra os imigrantes dentro de casa ou fora. Bernardo, diz as crianças pra chegar e você é um menino. As crianças vão dar um menino. E, como ser jogador de futebol, você deve ter começado a carreira muito cedo e, às vezes, perde um pouquinho, tá? Mas, já com essas obrigações preocupadas, foi assim pra você, não deu pra aproveitar tanto, tem saudade, ou ainda é moleque, brinca lá de joguinho, sei lá, como é que é? É, eu perdi bastante, porque, cheguei aqui no Atlético com 14 anos, que é o meu primeiro clube. Então, eu perdi muita coisa na minha infância. Mas, eu tenho saudade, claro, toda criança gosta de brincar e tudo. Mas, só que, eu cheguei a um ponto que tinha que decidir. Ou era divertir, ou era levar a sério que eu queria. E, graças a Deus, eu quis levar a sério e chegar onde eu sou filho. Eu quero, no momento, que é o profissional. Mas, tem muita coisa pra conquistar. Mas, já sei que nos momentos lábios, que é brincadeira, um do que eu venho, com os amigos e tal, conversa e sai junto e tal. Então, dá pra matar um pouquinho da saudade de conquistar perto dele. Ô Bernardo, teoricamente, o João João Santos seria o mais difícil. Você é o campeão da Libertadores da América dos três de um cada que o Zal vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo em que, se sinto em vencer, ganha muita moral. E, além disso, é um adversário que deixa mais o Atlético, quem vai jogar contra ele, jogar. Marca menos, dá mais espaço, embora, tecnicamente, seja muito forte. Você pensa um pouco por esse lado também? Mas, tem um jogo diferente contra eles contra o América. A gente jogou muito fechada, os 90 minutos, e a equipe do Santos joga e deixa jogar. Então, se no momento a gente vai ser bastante atacado, a gente também vai ter poder de conclusão na frente. Basta a gente estar um pouquinho concentrado no momento, pra fazer oportunidades na hora que aparecerem, a gente estar atento pra poder fazer o gol. No turno do Cabanato Brasileiro, se tiveram os mesmos jogos que vão fazer nesse prazer, no turno que conquistaram, são 4 de 30 pontos. Você acha que isso dá pra fazer isso aí? Lógico. Dá, dá, lógico. Todo mundo sabe do momento. Quando vai se apertando mais, a tensão fica redobrada. Então, no momento que a gente está agora, a gente sabe os pontos que precisam das vitórias, as mínimas, mas é que a gente não pode trabalhar nesse risco. A gente tem que estar sempre procurando mais, pra poder agora conquistar as vitórias que são precisas, pra poder sair logo desse fantástico de rebaixamento. Mas, de alguma forma, foi feita um pouco mais de vantagem pra gente? Não, não se tratando disso, acho que se tratando de momento, em que a gente tem necessidade de esporte. A gente, se tratando do primeiro turno, ainda dava, tinha essa pressão de, ah, tem que ganhar mesmo, porque pode demorar mais um pouco e acabar dificultando um pouco a situação nossa. Acho que agora é o momento da gente tomar uma atitude a mais pra poder consultar esse ponto logo. Ô Bernardo, vocês já conversaram entre vocês pra saber qual é o teu problema das finalizações do time? A gente chega a conversar junto, chega a dar um palpite um pro outro, situação de finalização. Mas, às vezes, nem o palpite certo, é você estar de bem com você na hora mesmo da finalização. Então, a gente tem que estar mais um pouco atento a isso, né? A gente está de bem com a gente mesmo pra poder chegar, nós concluir, estar concentrado, estar relaxado pra poder fazer o gol. Você acha que dá pra treinar um pouquinho mais essa finalização no treinamento? Faz diferença? Faz, já. Já que a gente não está conseguindo fazer o gol, você tem que treinar mais. Já está treinando 10, 20, 30 e 40. E aproveitamento tem que ser bom também no treino. Pra chegar no jogo e você está bastante concentrado e sabendo que você é capaz de fazer o jogo. Então, já que está treinando e não está conseguindo fazer o gol, tem que treinar bastante. pra poder chegar na hora e poder fazer o gosto. Bernardo, às vezes você vai te assustar pra pensar quantas coisas aconteceram rapidamente na sua vida. De jovem, da base, com uma esperança, um jogador importante, tipo time. Talvez com o cuca você tem muito espaço, pode dizer que é um suar absoluto. E talvez te assusta ou você encara que naturalidade. Não, não chega a me assustar não. Porque eu trabalhei pra isso. Pra chegar nesse momento e eu estar preparado. Na base eu tive uma estrutura excepcional aí embaixo. que passaram pra mim todas as sequências do pré-infantor profissional assim. Eles me ajudaram bastante. Então, não chega a ficar citado. A pressão, isso tudo, eu tenho que estar preparado pra isso. Em qualquer clube que eu for jogar de marcha com um atlete, vai ter essa pressão. Então, eu me preparei pra isso. Então, ficou muito tempo de passar confiança pro grupo ou pro cuca. Eu estou bastante preparado. Bernardo, nós conseguimos três jogos em casa. Tinha esse objetivo de conseguir nove pontos. Vocês primeiros e vocês conseguiram dois. De onde vem a certeza? De onde vem a força pra tentar esses três pontos? Será que realmente pode bater um sete, não é? É, tivemos uma conversa em encostar sete ou nove pontos. Mas, só que acabamos conseguindo esses dois jogos. E, certeza, a gente não pode acabar mudando, né? Se tratando de futebol, é uma caixinha de certeza. Então, força a gente tem que tirar, de hoje não tem mais. Agora, o coração, a gente tem e não pode desesperar. A gente sabe da situação. Então, a gente tem que colocar o coração livre da espelha pra poder sair quanto antes disso. Exato. Uma outra situação, por conta que muitos jovens falam em casa. Você já sofreu com inveja de alguns jogadores ou alguém que não conseguiu chegar onde você está? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não chegaram a falar isso comigo, não. Ou transparecer isso, entendeu? Mas, sempre tem um aqui, um ali que conversa ali. Chega um sem inveja. Chega um papo, ah, ele não vai te seguir. Ele não vai chegar. Isso sempre tem. Na base, ele tem muito dito. E, graças a Deus, eu coloquei tudo na mão de Deus. Ele deu um pouco bem pra passar com o seu destas barreiras. E, graças a Deus, chegaram ao Espírito.